Esta terra de lutas severas Foi regada por sangue inocente O teu povo escreveu nestas serras A história da tua brava gente Pitanga, pitanga Bela estrela no céu a brilhar Teu povo, teu povo Com trabalho viriu a lutar O teu solo de altivos fiéis Recompensa quem planta este chão E o ouro dos teus milharais É um exemplo pra toda a nação Pitanga, pitanga Bela estrela no céu a brilhar E o ouro dos teus milharais E o ouro dos teus milharais